Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de produtos recebidos, mas esse é bem especial e eu vou gravar só dos produtinhos que eu recebi da loja Zé Meu Cartão porque tem um monte de coisa bem legal A loja Zé Meu Cartão é uma loja online, depois eu vou deixar o endereço aqui pra vocês tem uma loja física também que é linda, linda, fica lá em Itajaí, aqui em Santa Catarina dá vontade de morar lá dentro tem até um post no blog que eu fui lá, tem umas semanas, conheci a loja e aí hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu trouxe de lá, tem um monte de coisa legal Começando por esse super brown aqui, que é um corretivo de sobrancelhas que eu, mesmo que eu fiz a minha sobrancelha a micropigmentação eu preciso corrigir um pouquinho, assim, e ele é ótimo a minha cor é caputino, ele é muito, muito bom também estou tentando e aprendendo a usar o tal do delineador em gel esse daqui também tem lá na loja Zé Meu Cartão e esse pincel, ele é, assim, o fundamental pra que a gente consiga fazer esse delineado melhor porque ele tem uma pontinha, ó, bem fininha que ajuda muito a gente, muito, muito, ajuda muito e ele é bem bom, também ele é bem baratinho, se eu não me engano ele é 13, 14 reais tem na loja online há um tempão eu tava procurando um lápis preto e esse da Belage, Belage? não sei como é que pronuncia é bem bom, ele é bem pigmentado, bem preto tô gostando muito de usar ele principalmente pra usar na linha da água quando eu quero fazer só um pretinho embaixo outro produto muito show que eu também aprendi a usar no curso da Carol da maquiadora Carol Carminati é o bronzer esse daqui é da Eudora e o que eu achei mais legal dele, ó deixa eu mostrar aqui é que ele tem duas cores e aí você pode dar uma misturadinha primeiro eu uso esse tom mais escuro pra fazer bem o contorno aqui, o nariz e tal e depois eu misturo ele pra usar quase como blush quando eu tô mais corrida, assim eu acabo usando ele como blush ele tem um espelho também bem legal que a gente consegue carregar na bolsa e também usar e o produto mais legal, mais legal de maquiagem é esse batom que eu estou usando que várias pessoas já me perguntaram no blog, nas redes sociais qual é e que custa apenas 15,99 é um batom rosa lindo rosa marcante olha só fantástico olha gente, é lindo é esse que eu tô usando nos meus lábios hoje ele é mate demora um tempão pra sair assim, eu passei esse batom já de manhã pra fazer várias fotos e gravar outros vídeos hoje e ainda tô com ele intacto tem já umas 3, 4 horas eu acho que ele é muito bom preço maravilhoso, é da Eudora e também tem na loja física e na loja online usei meu cartão aí, o dia que fui conhecer a loja lá em Itajaí eu também vi que por lá tem um monte de lingerie bem legal eu até gravei um vídeo, eu não sei se já vai estar no canal quando esse entrar ou não sobre o meu emagrecimento e lá eu brinquei que eu preciso de muitas calcinhas novas porque nada mais tá servindo e aí eu trouxe várias de lá lindas, incríveis amei, vestem muito bem olha só acho que tem na loja online também se eu não tô muito enganada dá uma conferidinha na loja online que também tem é uma marca bem legal uma renda fantástica maravilhosa que não marca as gordurinhas laterais e eu adorei tem essa a minha preferida é essa olha que linda agora meu corpinho mais magro tem calcinhas novas ai, tão bom gente emagrecer perder uns quilinhos contei nesse vídeo que eu gravei com a minha amiga Luma contei sobre o meu processo de emagrecimento e tal depois vocês procuram aqui no canal olha essa que linda não é assim, uma calcinha nude básica e aí a Ju vendi suar também lá na loja na loja física tem vários produtos de decoração tem coisas da Watt um monte de coisa bem legal olha isso que lindo, gente olha que demais rosa com animal print super legal sutiã preto de bojo com a barra larga que a gente sempre precisa eu gostei muito porque essa barra aqui realmente é bem larguinha e aí não aperta não fica aquela gordurinha saltando aqui pro lado sabe achei bem bonitinho veste super bem tem um presinho aqui embaixo que dá bastante sustentação é bem legal e é isso eu super indico a loja usei meu cartão a física quanto a online tem um monte de coisa legal como eu falei lá no post tem vários produtos que nem sempre tem no Brasil do tipo carnex tem um monte de máscara de cílios maravilhosas maravilhosas lá então acessa vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem e quem for de Itajaí ou região passa lá a loja fica na frente do estádio Marcílio Dias que é a única coisa que eu me lembro agora do lugar mas eu posso deixar o endereço aqui também então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se inscrevam aqui no canal dá um joinha pra ajudar a divulgar o vídeo que agora a gente vai bombar vai ter um monte de vídeo por aí porque né quem tá inscrito sempre assiste os nossos vídeos primeiro beijos tchau 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 Tchau